oi estamos aqui para mais um vídeo que eu vou mostrar como atravessar as paredes de qualquer mapa sabe aquelas paredes invisíveis que eu tenho certeza que você já quis um dia atravessar elas para ver o que tinha só para ver as coisas bugadas que você encontrar bom então eu vou ensinar como fazer isso com o tigre não vai dar certo só que eu tenho outros modos também de fazer com o tigre bom então vamos mostrar primeiro você precisa ter pelo menos um filhote na família e leva a sua namorada ou qualquer outro membro da sua família só para não dar errado olha o bichão ali como queria eu ainda não sei como atravessar as paredes da casa só que um dia eu vou descobrir só que eu já sei atravessar os dois mapas eu vi de um cara lá se não deu muito certo para mim não bom então primeiro carrega seu filhote clica aqui no carro que na hora dos 1% não está muito certo então primeiro carrega seu filhote deixa eu fechar aqui um dia você já sonhou em escalar essas paredes aqui bom então você vai você vai conseguir agora você vem aqui no limite da parte invisível só que deixa o nome do filhote então entrar um pouquinho mais da terra também que está um pouquinho dentro da terra você pode clicar raramente dá errado só que dá mais errado do outro método que o método do tigre e daí meio que o filhote atravessou um pouquinho das vezes dá certo e às vezes não como agora que deu certo então quando você faz aquilo você consegue ultrapassar as paredes invisíveis também que o familiar está muito doido lá tentando me seguir consegue os pobrezinho é por causa que aqui tem a parede invisível que você ultrapassou e eles não consegue ultrapassar que é bem triste aí eu virei nesse ranking aqui ou trabalho que depois disso talvez saia esse vídeo primeiro antes saia o vídeo do ranking só que deixa pra lá então daí você primeiro subiu o que burro não tô usando teclado então eu posso acabar clicando no lugar sem querer bom então você vai meio que vir aqui eu já fiz isso até com a casa eu queria subir nessa pedra que isso não dá certo bom só que esse mapa meio sem graça isso que é muito realmente esse mapa quanto mais você sente o mapa acho que mais bugado ele vai ser quando você atravessar as paredes eu nem sei porque eu não tô usando pet deve sei lá porque a gente pega um aqui que eu gosto dele deixa eu ver aqui clica e cada um que queira ver no online me encontrar no online lá eu mudei nome não é mais aquele animal lá é só botar o nome do próprio canal que talvez encontre aqui ó deixa eu mostrar rapidinho dá a volta eu só clica aqui para mostrar o nome o nome e o clã o clã eu não gosto mais de clã não sei porque eu sei que tá errado só que eu gosto de chamar de clã olha só o nome e o clã então vamos logo para outro mapa eu vou no vale de gigantes que é o menos bugado que eu encontrei por causa que a maioria dos mapas são realmente muito bugados quando você faz isso então vamos trocar aqui e comenta aí se você sabe atravessar as paredes das casas que eu realmente queria muito fazer isso porque aqui não dá dano e nem segurar os filhotes né e não eu já tentei fazer assim e também tem que até bugar aqui ó deixa eu mostrar você às vezes acertes não já disse isso né eu fui para cá e você solta o filhote às vezes acertes só que eu não queria fazer isso bom ele tá dentro da parede só que eu não vou fazer isso que ele vai cair no buraco do infinito então eu vou pro lobo aqui só para mostrar não vai matar o lobo que vai fazer muito difícil com esse lince que não tão forte assim não então vamos mostrar as paredes do vale de gigantes primeiro você vem no limite das paredes tá vendo aqui ó tá vendo que eu não tô com os meus andar e travou bom então aqui que você vai nossa o outro tá doidão você vai soltar sua cria depois eu vou tentar escalar isso aqui também e daí sua cria vai atravessar só que a maioria das vezes vai ter duas paredes invisíveis então daí meio que você atravessou a primeira paredes invisível só que vai ter duas acho que de vez em quando você consegue pular as duas tá vendo que eu não tô conseguindo andar agora é uma parte meio fatia que você tem que fazer seus familiares teleportarem só que tipo só do vale dos gigantes que eu acho que outros mapas não são assim pronto nossa sorte que ela tava travada lá no lugar, na cúpula do vale dos gigantes lá e daí ela teleportou, então segura o seu filho ou sua filha, sei lá depende do que você fez o filhote né então você vem pra cá olha só, também que o lincezinho tá aqui não tem que ser um lince, só o tigre quer ser um pouco diferente santo Deus, minha câmera tá doidona é, às vezes não dá certo não é, acho que não foi muito boa ideia fazer isso aqui em descidas por isso que é bom você levar os outros familiares porque sempre que tem algum que vai ficar preso em algum lugar me deveria teleportar mais rápido como o outro lá que não tá conseguindo teleportar pronto, aqui na verdade acho que eu fiz errado que é o outro método pronto vamos ver se deu certo não deu, mas que chato peguei o familiar errado é esse aqui, nossa, mas que rápido esse troço não dá certo não tava dando certo uma tempinha atrás não tá dando mais certo respeita fogo é, às vezes eles atravessam um pouquinho ae, agora deu certo o homem que demora pra esse troço dar certo bom, então Deus vai atravessar aqui nossa, aqui tem uma pedra meio estranha Deus vai chegar na área que os programadores não queriam que você chegasse só que é claro que eu sou o cara que faz bug e cheguei o crocodilo acabou de chegar eu vou pegar o filhotinho aqui então Deus vai chegar nas áreas limitadas só isso mesmo e daí vai ter tipo uma grande área plana que você pode fazer para ganhar tipo, fazer os negócios de recorde de vídeo lá santo Deus, que pedrão ou são esses? ou tamo esses pedrão? que pedrão hein? não parece tão grande que você olhe no mapa olha o tamanho das suas pedras tem uma linha aqui ó sei lá, mas eu quero afirmar mais online é WEDCRAFT então desde esses lugares que vinha assim só que eu, eu quero, é claro que você tá querendo que eu faça isso e é isso mesmo que eu vou fazer e até onde eu consegui ir? é, você só vai cair no buraco do infinito, só isso é que eu chamo de void, só que eu gosto de chamar de buraco do infinito dá para usar a primeira pessoa não sei se vai dar certo deixa eu pegar o baby mesmo deixa eu tentar usar a primeira pessoa aqui por causa de que vai ter mais grão e mil bugatos talvez só no guarda de gigantes só vou fazendo esse mapa mesmo só vou deixar para você fazer em outros mapas não sei se vai dar para ver ah, tá dando para ver olha só, caso você chegue bem no finalzinho olha o finalzinho aqui essas plantinhas meio que indicam o final tá vendo aqui ó aqui é o final Lince, não caia aí você é que nem a história da mama lá que eu caí no buraco essa é a mesma coisa lá do tutorial então ali tá o guarda de gigantes olha que manitinho então daí aqui ó deixa eu trocar aqui a visão ai, algumas coisas entram no meu olho deixa eu pegar o Lince feroz aqui agora ele fica tipo essa coisa aqui e caso você pule você só vai cair no buraco do infinito NÃO você precisa ser rápido e vou cair com outro familiar se você não quiser cair no buraco do infinito só que caso aqui era só você ficar caindo é um troço bem bugado só que você também pode fazer uma coisa tipo, para bugar é que esse aqui não deu certo deixa eu tentar com o outro eu queria que ele ficasse nadando eu vou cair aqui para sempre né que? ele tá de olho que bonitinho ele tá de olho fechado é o bichinho fica de olho fechado quando cai é então é assim que você atravessa as paredes agora é que o ticto vai ser um pouco mais complicado na verdade é complicado não só vou mostrar mesmo é que esse aqui eu cresci todo ai nossa olha o fato não pare de coçar trocou no olho ficou da patética pronto então é quando você for com os tigres que os tigres eles tipo tem um negocinho que já com os tigres muito recentes tá tudo certo neles que os carros acabaram de acrescentar tá vendo que tipo o filhote o filhote lince teria transportado para lá dentro e o filhote de tigre não só que tem como você fazer arrumar esse bug eu não vou tentar fazer aqui que as vezes talvez não dê certo mesmo tipo então vamos voltar naquele lugar lá onde não deu certo em vez de você clicar no botão e soltar o filhote e você enquanto ele estiver na boca da mãe ou do pai você clica em jogar que daí vai dar certo ou as vezes não né que o meu tá super bugado é assim que você faz pro tigre que o tigre é foi muito recente então ele não ele raramente buga e como o filhote toca esse skin horrorosa esse skin horrorosa não esse que eu não gosto desse pior deixa eu trocar pra original bota esse e esse pronto então espero que você tenha gostado do vídeo eu vou terminar com um tigre que nem a da dessa família aqui espero que tenha gostado de como fazer o bug da parede e obrigado por assistir e tchau